Olá, minha gente criativa, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês como a gente faz uma pulseira charmosa, mais larguinha, fácil de fazer e muito bonita. Espero que vocês gostem. Mas antes, se inscreve aqui no meu canal, toca o sininho das notificações. Assim você vai receber todos os vídeos, todas as informações de novidades, inclusive vai ser comunicado quando a gente estiver fazendo uma transmissão ao vivo, uma aula ao vivo aqui no meu canal, onde você também vai poder participar. Então vamos pro vídeo? Essa mescla aqui a gente vai transformar numa pulseira larguinha e torcida, tá ok? Pra isso eu fiz aqui um tapetinho, um pedacinho de massa mais... Pra isso eu fiz aqui um pedacinho de massa com mais ou menos 3 milímetros de espessura e ela tem cerca de 30 centímetros aqui de comprimento. A gente vai fazer um corte aqui e um cortezinho aqui. Com o meu bisturi, eu vou fazer um corte o mais reto possível pra tirar aqui o que tá sobrando dessa massinha. E deixar ela assim com um formato meio que retangular, mais compridinha, tá ok? Aqui também. Tirar os excessos. Você pode usar um moldezinho de papel se você tiver dificuldade em fazer esse corte, tá bom? E a gente vai fazer uma torção. É por isso que ela precisa ser um pouquinho mais comprida, tá gente? Se ela não for tão compridinha, a gente não vai conseguir fazer com que ela passe no braço. Aqui ela tá com 26 centímetros. Agora, é uma parte um pouco delicada, mas o efeito da peça é muito bonito no final. A gente vai dar uma torcidinha assim e vamos emendar aqui, ó, esses pedacinhos, tá? É um pouquinho delicado esse processo, mas vale a pena. Apoia na sua bancada da forma que fique confortável pra você trabalhar. E aí, com a ferramenta de silicone, a gente vai fechar os detalhes aqui, ó. Segura com delicadeza a parte de cima. Lembrando que a mescla de cores você pode fazer a que mais te agradar. Aqui, ó, eu tô fechando, ó, vou puxar só um pouquinho pra não deformar, mas eu tô fechando aqui a emenda, tá? Passando, fazendo com que a massinha fique bem uniforme aqui, pra não aparecer muito aqui essa nossa emenda da massa de uma parte com a outra. O dedinho ajuda bastante aqui pra você fazer, tá, esse processo. Passa aqui pro outro lado. Lembrando que essa peça aqui, ela tinha mais ou menos 25, 26 centímetros estendida, tá? Pra que ela passe depois confortavelmente no braço, tá bom? Sempre segurando aqui o rolinho, você faz assim, ó. Coloca o rolinho aqui no meio e aperta suavemente, que ele também vai te ajudar a tirar essa emenda. E com a lâmina, a gente empurra pra ela voltar no formato retinho, tá? Eu sei que essa aqui é uma peça que não dá pra enxergar direito aqui na demonstração, gente, mas tenho certeza que vocês vão entender. Ó, com a lâmina a gente levanta, porque realmente ela ainda ficou um pouquinho aberta. Vamos fechar desse lado aqui. Com cuidado, delicadeza, já a nossa peça tá pronta. Vou voltar aqui pra firmar de novo. Pronto. Agora a nossa emenda tá bem mais discreta. É só uma questão de fechar mesmo os detalhes de acabamento, tá? Pra que a sua peça fique bem fininha, bem bonita, bem delicada. Agora que ela já tá montadinha assim, ó, olha o efeito. A nossa peça, ela vai passar no braço por aqui. Lembrando que lá no meu Facebook eu tenho postado, gente, uma postagem antiga, mas você vai encontrar. Pra pulseiras largas assim, ó, que a gente vai passar lá no braço, essa parte aqui tem que ser tomada como referência na medida do tamanho da mão, né, do pulso da pessoa que vai usar. Se a peça passa aqui, ela vai entrar confortavelmente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho certeza que essa peça aqui, nessa dimensão aqui de abertura que ela tem, ela vai entrar no pulso tranquilamente, tá ok? E eu preciso colocar a marquinha agora. A gente escolhe a parte onde quer fazer esse detalhe da marquinha. Eu vou colocar, só puxar de ladinho aqui, numa parte que esteja mais clara. Prontinho. Com a ajuda da lâmina que a gente levanta, ajusta qualquer detalhezinho. E pra levar ao forno, a gente vai levar ela assim, na forma que a gente quer que ela fique depois, tá ok? Então, sempre um pouquinho mais de comprido, pra que ela entre bem na mão da pessoa que for usar, ok, gente? Se você precisar, achar que ela ficou apertadinha, você pode dar uma esticadinha na sua massa, sem problema nenhum, tá? Que ela vai se ajustar no formato que você quer. Então, eu vou deixar aqui, ó, assim, pra ela ir pro forno. Viu como é rapidinho pra fazer essa peça? E ela fica muito bacana, gente. Então, só tenha cuidado aí de cuidar mesmo do tamanho, né? Da dimensão que você quer dar pra essa peça de largura, pra que ela sirva bem pra pessoa que for usar. Tchau, tchau.